Vai brigando, cê vê aonde você vai parar Menina, cê não me aguenta, é melhor cê nem tentar Mas se quiser saber, é só experimentar Na terça-noite eu tô de boa e posso sair pra te pegar Vira o pé no chão e vem, vai, vai, vai Papai aqui já fez, muita gente delirada A morena virou minha fã, do meu jeito de arrocha A loirinha indoidou, não para de me ligar Diz que tá morrendo, saudade tá querendo me encontrar Pra fazer gostoso, só mais uma vezinha Ela tá namorando, mas na cama o cara é sem gracinha Pra fazer gostoso, a noite inteirinha O Henrique e o Juliano, gatinha, cê vai perder a linha Vai brigando, cê vê aonde você vai parar Menina, cê não me aguenta, é melhor cê nem tentar Mas se quiser saber, é só experimentar Na terça-noite eu tô de boa e posso sair pra te pegar Vai brincando, cê vê aonde você vai parar Menina, cê não me aguenta, é melhor cê nem tentar Mas se quiser saber, é só experimentar Na terça-noite eu tô de boa e posso sair pra te pegar Papai aqui já fez muita gente delirar A morena virou minha fã, meu jeito de errar Essa loirinha aí doidou, não para de me ligar Diz que tá morrendo, saudade tá querendo me encontrar Pra fazer gostoso, só mais uma vezinha Ela tá namorando, mas na cama o cara é sem gracinha Pra fazer gostoso, a noite inteirinha Com Henrique, Juliano, gatinha, cê vai perder a linha Vai brincando, cê vem a noite, cê vai parar menina Cê não me aguenta, é melhor cê nem tentar Mas se quiser saber, é só experimentar Na terça noite eu tô de boa e posso sair pra te pegar Vai brincando, cê vem a noite, cê vai parar menina Cê não me aguenta, é melhor cê nem tentar Mas se quiser saber, é só experimentar Na terça noite eu tô de boa e posso sair pra te pegar Vai brincando, cê vem a noite, cê vai parar menina Cê não me aguenta, é melhor cê nem tentar Mas se quiser saber, é só experimentar Na terça noite eu tô de boa e posso sair pra te pegar Vai brincando, cê vem a noite, cê vai parar menina Cê não me aguenta, é melhor cê nem tentar Mas se quiser saber, é só experimentar Na terça noite eu tô de boa e posso sair pra te pegar